Bom, gente, aqui é o forno. Só tá com uma semana que chegou aqui em casa. Eu já usei ele. Ele é da Britânia e 52 litros. Aí aqui tem a função do tempo, né? Ele vai até 60 minutos. Tem 10, 20, 30, 40, 50, 60. Aqui é a função dourar. Aqui é a opção de nenhuma, a opção só de cima, a opção só de baixo, a opção dos dois, cima e embaixo. E aqui é o tempo, que vai até, ó, tem 100, 140, deixa eu ver, 190 e 230, né? Pra assar. Dentro, ele é assim, fora. É prato aqui. Aqui tem o puxadorzinho preto. Tem esse detalhe também embaixo do prato. E também tem os detalhes ali de lado. Aí dentro é vidro, assim, né? A porta. Aí dentro vem a grelha, só uma, tá? Que tem três, três, é, altura. Tem essa, essa. E tem essa aqui de baixo da, tá? A forminha aqui vem junto. Que aqui é pra quando você quiser assar uma carne ou um frango aqui em cima, engar gordura aqui embaixo. Aí quando for assar, eu sempre tiro ela pra assar mais rápido, pra essa, a chama do forno, isso que tá mais rápido na forma. E ele é grande também, lá atrás tem um fundo, ele é fundo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês lá atrás. Tá vendo? Tem esse espaço aqui que é fundo, que cabe uma forma grande de 35 centímetros. Vou botar aqui pra vocês. Essa forma aqui tem 35 centímetros de pizza e cabe tranquilo lá dentro, ó. Tá vendo? Vou fechar aqui. Cabe tranquilo. Então, ele é um forno bem grande. Se você tem uma família grande, pra colocar um forno de cadeira grande, pode confiar que dá certo. Ele esquenta bem rápido. Na primeira vez não esquenta, porque não esquentou, na verdade. Mas como eu já usei ele umas três vezes, na terceira vez ele esquentou bem rápido. Nessa função aqui, se você colocar só essa função aqui, ele não vai esquentar. Ele vai ficar, o forno vai ficar praticamente frio. Colocando nessa função aqui, ó, só embaixo, ele esquenta. Começa a ficar, é... Queimado? É queimado não, é... Laranja, esquentando aquele ferrinho, né? Aí também tem o ferrinho daqui de cima, ó. Que é o dourar, de cima e o de baixo. Se você quiser dourar em cima, aí você pode, coloca nessa. Que vai dourar em cima e embaixo. E eu gostei bastante. Eu comprei ele na Shopee. Pra fazer minhas receitas aqui pro canal, pras redes sociais. Eu amei, gente. É isso. Recomendo muito comprar. Vale muito a pena, tá? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho